As demandas debatidas pelos vereadores mirins na Câmara de Cristiúma ajudaram na criação do Plano Decenal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes de Santa Catarina. Todos os anos, vereadores mirins de todas as cidades do Estado se reúnem na capital para participar de uma capacitação na Assembleia Legislativa. A ideia é dar voz a adolescentes de diversas regiões do Estado. A educação, inclusive, é uma das principais pautas apresentadas pelos mirins aqui de Cristiúma. O vereador Davi Correia da Silva é o autor do requerimento que pediu a instalação de um sinal luminoso que identifique o intervalo e o fim das aulas na Escola Professora Maria de Lourdes Carneiro. Bom, eu pedi porque eu tenho muitos colegas estudos na minha escola, dois na minha sala. Daí eu via muitas dificuldades quando batia o sinal para eles entenderem. Daí a professora bilingue deles tinha que ir lá chamar eles. Então por isso que eu pedi esse sinal luminoso, para eles mesmos poderem se localizar ali quando bate o sinal, enfim. Outro assunto que preocupa os vereadores mirins é a saúde das crianças. Pensando nisso, o vereador Diógenes Rafael Gomes vem questionando o município sobre a falta de médicos pediatras nas unidades básicas de saúde. Lá no postinho do bairro Paraíso está faltando um médico especializado em pediatria. E no caso as crianças vão sempre para o médico geral, clínico geral. E acaba voltando requisição de exames para os adultos também, porque vai muita criança lá no posto de saúde do bairro Paraíso. O abandono de animais nas ruas foi pauta de requerimento em tribuna livre no Legislativo Mirim. A proposição foi feita pelo vereador Luiz Fernando Macarini. Lá onde a minha avó mora é muitos cachorros abandonados. É tipo 10 numa rua só. Daí eu percebi que esses animais causaram já alguns acidentes, porque um carro vai parar e o outro vem atrás, não vê que o carro está parado e acaba batendo. E também porque animais são o melhor amigo do ser humano, principalmente os cachorros. Então acho que eles merecem uma boa vida e que eles fiquem bem, eles vivam bem. No último mês, os vereadores em exercício neste ano viajaram a Florianópolis para participar de mais uma edição do encontro e apresentar novas demandas do município.